E aí pessoal do canal Tecnodroid, nesse vídeo uma dica de como economizar sua internet móvel utilizando o Amazon Prime Video para você assistir os conteúdos e não gastar tanta internet. Vem comigo, já dá o like, se inscreve e ativa as notificações. Estou aqui aberto com o aplicativo Amazon Prime Video, mostrando hoje como economizar internet móvel, ativando economia de dados. Para fazer isso, vem aqui em cima no perfil, no canto direito, configurações, streaming download, qualidades de streaming e deixa aqui selecionado economia de dados. Embaixo aqui, você deixa aqui usar qualidade máxima quando em Wi-Fi. Então sempre que ele conectar Wi-Fi, ele vai desativar ali o modo internet móvel. Então é muito importante, porque aí você entrando numa rede Wi-Fi ele já desativa. E quando estiver utilizando a rede móvel, ele vai estar sendo usado no modo de economia. Beleza pessoal, gostou da dica? Dá aquele like, se inscreve e ativa as notificações do canal. Ficando por aqui, até a próxima.